Música Minha gente, nós falamos do projeto Associações para a Leitura e o idealizador desse projeto está conosco, o professor Pereira vai conversar com a gente nesse último bloco do nosso telejornal, ele também é o autor do projeto O Prazer da Leitura um projeto amplo de incentivo, de impulso à leitura aqui no município de Linhares. Tudo bem, professor Pereira? Tudo bem, é uma satisfação estar aqui de novo no Jornal da TV Sim agradecer pelo apoio que vocês têm dispensado ao nosso projeto. Bom, o senhor faz uma luta incansável mesmo de incentivo, propaganda e a importância da leitura. É, nós tivemos a oportunidade em outubro do ano passado de fazer o lançamento do projeto vocês nos prestigiaram com a divulgação e é uma luta diária, mas é uma luta que vale muito a pena. Agora, o fruto desse projeto O Prazer da Leitura que surgiu é exatamente o Associações para a Leitura que é levar livros e deixar à disposição do pessoal na sede das associações, mas não é só isso não, esse projeto é um pouco mais amplo. É, o nosso projeto, ele tem o nome de O Prazer da Leitura e ele, nós realizamos várias ações dentro do projeto todas essas ações contribuem para cumprir o objetivo do projeto que é estimular as pessoas ao ato de ler. Então, cada ação que nós fazemos, nós damos um nome. Essa parceria que nós fizemos com as associações de moradores, ela tem o nome de Associações para a Leitura. A primeira ação que nós fazemos junto da associação é colocar a estante com livros novos e usados, livros de literatura, para que os moradores daquela comunidade tenham acesso livre a esses livros. A campanha tem o nome de Self-Service de Livros e essa campanha, de forma geral, ela tem também a estante com livros, que é uma carcaça de geladeira reciclada, ela tem também em outros locais da cidade. Então, essa campanha Self-Service de Livros tem o objetivo específico de fazer com que o livro chegue o mais perto possível da população. Do leitor, né? Do leitor. E essas geladeiras, elas estão espalhadas por vários pontos aqui da cidade, né? Qualquer um pode pegar o livro, ler, até levar para casa, inclusive. Exatamente. Nós já temos essa estante com livros, que é a geladeira reciclada, em quatro pontos no centro da cidade, e na Galeria 5ª Avenida, em frente à Caixa Econômica Federal, na Papelaria Arte e Papéis, próximo à Faculdade de Pitágoras, na Farmácia Santa Rita, que é o cruzamento da Monsenhor Pedrinha, com aquela avenida que pega ali a Ricardo Eletra. Sim. E temos uma outra na Galeria, no centro da moda, que é a Galeria com a Cipolate. Dá acesso à lese de 4ª. É. E nós já temos, nesse momento, em três associações de moradores. Pois é. Esse das associações é mais recente, né? É mais recente. Ok. Quantas as associações já? Tem a Associação do Conjunto BNH, que nós inauguramos na quarta-feira da semana passada, a Associação do Conjunto Ju Paranã, que nós inauguramos na última terça-feira agora, e hoje nós vamos, hoje, nessa quinta-feira, 7 do 4, nós vamos fazer a inauguração do Conjunto Conceição. Que legal. Já confirmamos ontem, numa reunião, na Associação de Moradores do Bairro Interlagos, já está confirmada a parceria, nos próximos dias nós vamos inaugurar lá, e já temos praticamente certo em mais duas associações de moradores. Que legal. Agora, pelo que o senhor estava me explicando, não é simplesmente colocar uma estante lá com os livros. Tem outras ações que vão acontecer depois disso, né? É, exatamente. Colocar a geladeira com livros na associação é uma forma de aproximar o projeto da comunidade. Tem outras ações que nós vamos desenvolver que envolvem crianças, envolvem jovens e envolvem idosos. Correto. Uma dessas ações é nós fazermos palestras permanentes, junto com esse público, sobre a importância da leitura. Outra ação que a gente vai fazer, nós temos um grupo que está sendo preparado para contar histórias para as crianças em eventos específicos. Que legal. Temos também parceria hoje, já com dois grupos de teatro, um daqui de Linhares, outro de São Mateus, que para crianças eles vão fazer a apresentação do teatro de boneco, que as pessoas falam teatro de mamuleno, né? Também trabalhar com essas crianças de uma forma lúdica. Nós temos também, esse mesmo grupo vai também fazer um trabalho junto com idosos. Que legal. Nas associações. Enfim, é toda uma força tarefa em prol do incentivo a leitura. É toda uma força tarefa. Outra ação que nós vamos fazer também com as associações, a gente chama... Cada ação nossa, ela tem um nome, que é uma vez por mês nós passarmos um filme para os moradores ali daquela comunidade. De preferência que esse filme envolve uma temática que a comunidade escolha essa temática. Ela prova e pode citar o filme. Pode citar o tema. O tema do filme. Nós vamos buscar o filme que tem relação com esse tema. Vai todo mundo assistir. Vai assistir e nós temos a ideia de convidarmos um especialista sobre aquela temática para ele, depois de assistirmos o filme, que ele possa intermediar um debate sobre aquele tema. Pois é. Nós falamos isso, gente, vemos o trabalho incansável do professor Pereira, porque nós brasileiros, infelizmente, não temos o hábito cotidiano da leitura como outros países têm, países de primeiro mundo, né? E a leitura realmente, ela abre muitos horizontes. A gente ouve muitas pessoas dizerem, professor, ah, mas eu costumo ler o jornal, leio a revista, leio textos de internet, o que certamente é muito importante, mas nada substitui uma boa literatura, né? É, na prática mesmo, nós respeitamos qualquer tipo de leitura. Eu trabalho aí nas palestras, eu tenho discutido isso com as pessoas. A pessoa tem que ler jornal, tem que ler revista, e existe a literatura, a leitura, que a gente chama de leitura investigativa, né? Você vai ler, sei lá, sobre desenvolvimento sustentável, que é um tema hoje muito comum. É uma leitura investigativa, você quer se aprofundar sobre aquela área do conhecimento. O nosso caso, quando nós colocamos em prática a campanha self-service de livro, é para estimular a leitura pelo prazer, pela degustação da leitura. Entendi. Aí, é a leitura com foco no lazer, no prazer. Não é nem na pesquisa. Não é nem na pesquisa. O que acaba acontecendo naturalmente, naturalmente, é o objetivo. A questão que a gente tem discutido é que, inclusive, no ambiente escolar, nós temos um problema. Muitos dos nossos alunos, eles não leem nem a leitura investigativa, né? Que é voltada para a área específica que ele está estudando. E a leitura literária está muito distante ainda de muitas pessoas. É, a gente tem realmente uma dificuldade muito grande. Inclusive, a gente encontra pessoas que têm dificuldade até de... Que não gostam de assistir a um filme, por exemplo, legendado, porque tem preguiça de ler. Tem dificuldade de ler. Então, a leitura é algo que tem que ser, a cada dia, incentivado, né? Uma pessoa me perguntou, eu fiz uma palestra no local esses dias, e no final da palestra, a gente abre aquele espaço para que as pessoas façam a interação. E uma pessoa perguntou, professor, como é que eu faço para começar a ler? Falei, comece a ler. Pegue o livro, abre a primeira página... E vai lendo, né? E vai lendo, e vai lendo. Você vai agregando conteúdo, né? Vai agregando conhecimento, nível intelectual, melhora das pessoas. A leitura serve para relaxamento. Muita gente, no primeiro momento da leitura, a pessoa se sente um pouco cansada. Tem pessoas que sentem dor de cabeça. É uma questão de adquirir o hábito. O hábito nós adquirimos por repetição. É sempre, em tudo na vida. Portanto, é, qualquer hábito você adquire fazendo. Começa a ler, vai lendo. Cláudio, eu tenho certeza absoluta, essa não é certeza universal, mas é uma certeza específica que eu tenho da minha experiência. A partir do momento que você lê o primeiro livro, você lê o segundo livro, daqui a pouco um livro puxa o outro. Que legal. É, um livro puxa o outro. Eu acho muito bacana esse projeto, professor Pereira, que inclusive vai ganhar um pouco mais de amplitude com as parcerias que o senhor tem para firmar agora, né? Exatamente. Já estão firmadas, na verdade. É, algumas parcerias já estão firmadas. Nós estamos acertando alguns detalhes para colocar também essas novas ações em prática. Vou fazer só um parêntese, Cláudio, sobre a questão da campanha self-service de livro. Eu tenho conversado com muita gente, e nós percebemos nessas conversas, que tem muitas pessoas que acham que o livro vive em um ambiente muito distante delas. Que não é isso. Não é mais verdade. Não é mais verdade. Inclusive, essa nossa proposta de colocar as estantes de livro o mais próximo possível das pessoas, é para fazer com que o livro chegue perto das pessoas. Que legal. O livro, para muitas pessoas, ainda é um elemento estranho, e não deve ser. Com relação a essas novas parcerias, tem duas parcerias específicas, que nós já podemos divulgar, porque elas já estão formalizadas. Tem uma parceria chamada A Leitura é uma Viagem. É uma parceria entre o Projeto Prazer da Leitura, a Biblioteca Pública Municipal e a Aviação Jonadar, que é a empresa de transporte coletivo urbano. Como é que vai funcionar isso? É, vai funcionar da seguinte forma. Nós estamos fazendo o levantamento, na Biblioteca Pública Municipal, daqueles livros que, do mesmo livro, tem uma grande quantidade. Tem vários exemplares da mesma obra. Vários exemplares daquela mesma obra. Você colocou muito bem. E o que é que nós vamos fazer? Nós vamos ler esses livros, são livros de literatura, e vamos fazer uma resenha, um comentário sobre esse livro, sobre aquela história. Uma síntese ali. Uma síntese, e vamos imprimir essas resenhas, e elas serão distribuídas nos ônibus uma vez por semana. Para aguçar a vontade de ler. Exatamente. Primeiro, aguçar, estimular a pessoa a ler, e estimular a pessoa a frequentar mais a Biblioteca Pública. Eu gosto de dizer, eu sempre visito os lugares, eu gosto de visitar bibliotecas, eu gosto de visitar museus, essas coisas. Nós temos hoje aqui em Linhares, uma estrutura física de biblioteca muito boa, muito acima da média de todos os municípios do Espírito Santo. Sem dúvida. Eu estou em discussão aqui, quem construiu ou quem não construiu. Não importa. Eu estou pegando o fato em si. Nós temos uma estrutura de biblioteca bastante privilegiada, ali na Praça 22 de Agosto. São pelo menos 23 mil exemplares que tem ali. Exatamente. É um acervo muito bom, muito rico, precisa ser mais utilizado e melhor utilizado pela população. A proposta dessa ação é essa, estimular a leitura, porque aí tem foco no objetivo maior do nosso projeto, e estimular as pessoas a utilizar mais a Biblioteca Pública. Certo. Agora tem uma outra proposta, a gente já está no final da entrevista, mas só para o senhor falar também, com relação à parceria com a Superintendente de Educação, parece que tem um concurso vindo por aí, né? É, nós acertamos recentemente numa reunião com a Superintendente Regional, a professora Maria da Penha. Nós vamos realizar, a Superintendência hoje, ela cuida, é responsável por 32 escolas em 6 municípios aqui da micro região, e nós vamos realizar um concurso de redação envolvendo os alunos do último ano do ensino médio. Por que que foi decidido um concurso de redação? Hoje o jovem que está no ensino médio, se ele for fazer a carreira no mercado, na iniciativa privada, se ele for fazer uma entrevista hoje, um processo de seleção para uma vaga de emprego, a redação participa hoje de todos os processos seletivos. Então se ele não fizer uma boa redação, ele vai ter dificuldade de conseguir a vaga de emprego. Muita gente tem feito a opção pelo concurso público, até concurso de banco, para trabalhar em bancos. E a redação é fundamental. A redação é eliminatória. O Enem, por aí vai. E o nosso foco principal é estimular esses alunos a escrever uma boa redação, principalmente por causa da carreira acadêmica. Que legal. Nós vamos continuar acompanhando o trabalho do professor Pereira e por ocasião do lançamento desse projeto, vamos estar lá junto para poder divulgar. Finalizando aqui, professor Pereira, outras associações que queiram aderir a esse projeto do Associações para Leitura, é só entrar em contato. Qual o telefone, qual a forma de contato? É, o meu telefone, a pessoa pode me ligar durante o dia, 99935-9163. Vou repetir, 99935-9163. Nós já temos a estante instalada na Associação do BNH, do Conjunto Juparanã, e hoje nós instalamos, vamos instalar no Conceição. No Conceição. Quem tiver dúvida, confirmamos hoje, conforme eu disse, com a diretoria da Associação do Bairro Interlagos. Qualquer dúvida, qualquer diretor de associação que queira fazer contato, é só entrar em contato com essas associações que eles têm o nosso contato. Perfeito. Eu agradeço muito aqui a presença do professor Pereira, falando desse projeto tão bacana, lançado no ano passado, e que já está rendendo tão grandes frutos. Obrigado pela presença, viu, professor? Eu quero agradecer ao Giovanni, que é o diretor de vocês, que sempre nos recebeu de uma forma bastante cordial, bastante gentil. Leitor assíduo, diga-se de passagem. Exatamente. Quando eu apresentei o projeto pela primeira vez, ele abraçou a causa. E agradecer à equipe de vocês, particularmente a você, Cláudio, que sempre nos recebeu, nos atendeu de forma bastante gentil. Nossa obrigação, né? Mais uma vez, obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço. Bom, minha gente, esta edição do Sim Notícias está terminando. Você, claro, pode sugerir assuntos para o nosso telejornal. Mande a sua mensagem, fotos, vídeos e assuntos para o WhatsApp. Olha o número aí no seu televisor. 998506060. Veja a entrevista do professor Pereira, os nossos vídeos, reportagens, nas redes sociais. facebook.com.br tvclinhares ou no nosso canal direto no YouTube. Acesse também, ou mande também sugestões pelo nosso telefone, telefone fixo da redação 3373-2000. E o e-mail, pautalinhares, arroba redesim.com. Obrigado pela sua audiência. Até a próxima edição. Sim Notícias, Linhares se vê aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.